Música Estimados clientes, depois de um ano de sucesso, agora é hora de aproveitar e celebrar essa época mágica que é o Natal. Que nossas esperanças estejam sempre vivas e que nossos sonhos tornem-se realidade. Desejamos um final de ano repleto de luz, alegria e felicidade. Agradecemos pela confiança no nosso trabalho e torcemos para que nossa parceria siga sempre crescendo. Um Feliz Natal para você e todos os seus familiares. Esses são os votos da família Vorpagio. Boas festas! Música